O que nós queremos é apresentar medidas alternativas, medidas alternativas credíveis, mas que sejam pensadas por todos e não apenas por uma única pessoa ou uma equipa de sábios. O Partido Social Democrata é enorme, ninguém é dono do Partido Social Democrata. E isso é o que está a acontecer também com este envolvimento de todo o Partido, através do Conselho Estratégico Nacional, onde, mediante os diagnósticos feitos, estamos a trabalhar todos para que possamos apresentar um projeto galvanizador, um projeto realista, sério, moderno, para devolver Portugal à senda do desenvolvimento. Mas desengane-se quem pensa que o doutor Ririo vai estar preocupado com a manchete do jornal do dia a seguir. Ou se vai estar preocupado em falar muito alto quando faz oposição. Há de estar quando tiver que estar. E há de ser do contra quando há de ser do contra. Porque assim é que se faz oposição. E é assim que o povo gosta de ouvir. P.S.P.! P.S.P.! P.S.P.!